Vamos falar de negócios. Bruno Meier traz agora informações do grupo Natura. A Natura informou que a Avon, uma marca importante da companhia brasileira, foi condenada a pagar 36 milhões de dólares em danos compensatórios à cliente Rita Chapman pela Justiça da Califórnia. A companhia terá de pagar outros 10 milhões e 300 mil dólares em danos punitivos. Todas essas cifras são por conta de um processo feito por Rita que acusava a Avon de vender produtos contaminados com amianto e que contribuíram, de acordo com o processo, para o desenvolvimento de um câncer na cliente. O júri dos Estados Unidos entendeu que os produtos da Avon que continham talco contaminado com amianto contribuíram para o mesotelioma de Chapman. O mesotelioma é um tipo de câncer que cobre o interior das paredes torácica e abdominal. Esses 36 milhões de dólares destinam-se a cobrir os custos médicos de Rita. Agora, o que diz a Avon sobre o caso? Segundo um comunicado da Natura, Rita Chapman e o marido alegaram que apesar da Avon nunca ter usado amianto em suas fórmulas de produtos, certos produtos em pó teriam sido contaminados com amianto durante um processo de formação e mineração do talco que estava presente nessas mercadorias. Assim, o uso desses produtos teria contribuído para o desenvolvimento do câncer na cliente. A Avon, em nota, diz ainda que parou de vender todos os produtos nos Estados Unidos em 2016. Para o diretor executivo financeiro da companhia, Guilherme Castelan, os produtos da Avon passam por rigorosa avaliação de segurança para o uso do consumidor. A empresa acredita ter fortes fundamentos para tentar anular o veredicto neste caso e buscará de forma imediata todas as medidas disponíveis para defesa e, se necessário, ingressará com recurso de apelação. Nós vamos seguir acompanhando este caso. A gente volta com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã.